Hummm, você curtiu Anos Rebeldes? Pois é, há quase 30 anos que foi ao ar na TV Globo esse grande sucesso, uma das melhores séries brasileiras de todos os tempos. Mas o tempo passou, como estão os atores hoje em dia? E quem foram os atores que infelizmente partiram? Quer saber? Então curte, comenta, compartilha. Antes de ir a voz, antes de ir a ver, eu estou sempre comissão. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.